Fala galera, aqui é o Botacoa, mais um vídeo da nossa série começando 06, galera, e olha que maravilha que nós temos aqui, nossa mochila tática de volta, muito bom, muito, muito bom, e temos aqui uma habilidade para subir, amizade animal, vou até usar ela, já vou colocar ela aqui ó, amizade animal aí, tá, o que que pega, como que eu consegui galera, tá, esta mochila de volta, eu fiz até um vídeo aí recentemente falando uma das formas de conseguir ela, né, e agora eu posso perder ela, não consegui de novo, e ó, o zumbi aqui ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, a primeira a gente conseguiu lá no Guia da Sobrevivência, né, e essa daqui galera, eu consegui no evento do mantimento, inclusive tá quase conseguindo pontuação ali, né, como que funciona aquele evento do mantimento galerinha, né, eu já tô quase completando o outro ali, é a cada, não sei se é cada 6 horas, vamos supor, eu vou completar ali, quando dá 6 horas eu posso abrir o prêmio, pegar e reinicia, aí eu posso conseguir essa pontuação de volta, tá, fim de semana aí eu dei uma trabalhada boa também nessa conta aqui, é, nisso, a gente tá pegando bastante, e um dos prêmios máximos que veio aí foi a mochila tática, tá, da outra vez que veio esse evento, eu não consegui pegar nenhuma mochila tática, então não é sempre que vai vir, assim, e lembrando que quanto mais você reiniciar ali fizer, mais chance você tem, porque ele não reinicia a cada, é, 24 horas, ele reinicia a cada 6 horas, né, então se você quiser fazer uma, duas, três, quatro vezes por dia, você consegue, né, então tem aí de quantas vezes que você faz, é claro, quatro vezes eu não consegui, mas eu consegui algumas aí, que me ajudou até a mochila tática de volta, galera, e isso daí foi muito bom, muito sensacional, tava sentindo muita falta dessa mochila, principalmente aí pra farmar, pra levar os itens, né, ó, 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 esse aqui que tinha boot, ó, tinha boot aqui, ó, pra vir esse tanto aqui de uma vez nele, ó, provavelmente eles mataram o boot então, hein, e o boot saiu correndo, mas vamos detonar aqui, ó, detona esses bichinhos aí, ó, detona esses bichinhos, então vamos aqui, ó, a amizade animal encheu, pra quem não sabe, ó, a gente usa ela e os bichinhos param de correr, ó, eles não correm enquanto ela durar, daqui a pouco ela, ela para, né, e eles começam a correr de volta de mim, ó, ó, então fica mais fácil eu matar eles, ó, ó, pega aí, não precisa ficar abaixado e, e, caçar as costas deles, não, ó, que ladinho aqui, ó, já vai, ó, ó, já pega aqui, ó, pega aí, enquanto isso ela vai, daqui a pouco eles vão correr, acho que eles iam correr agora, ó, agora começou a correr, então agora ela parou de ser ativa, né, então, é, quando eu encher de novo eu mato o sextante ali, então vou continuar aqui, ó, então galerinha, é, a mochila tática, ela veio ali, ela veio na opção de eu escolher, que eu posso escolher os três, tá, o segundo dos três prêmios ali, quando você pega no máximo, lembrando que ela veio só no máximo ali, e, ó, eu, ai, meu Deus, eu vou ter que encher minha vida, aí ela veio, e quando veio meu olho até brilhou, galera, meu olho até brilhou, né, eu faço, nossa, só que eu não tava gravando na hora, eu tava no meu celular ali, deitado ali, e, faço, nossa, vou fazer vídeo pra galera aí, pra galera ver, e tá aí, né, não quero, não quero nenhum desses, apesar que, ah, aquela bota tá acabando, eu ia pegar aquela bota, mas tá acabando, deixa ela lá, deixa ela lá, acabou quando eu tô pegando as frutinhas, né, eu tava pegando as frutinhas desde o início, e eu não peguei, então, galera, maravilha, agora eu não posso morrer nas florestas, né, porque o outro eu morri, é, não sei se foi na floresta, na prendeira, aí, perder, perder a mochila, ó, ó, enchei minha vida aqui de novo, aí, véi, 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 eu quero encher a vida com isso daqui, ó, beleza, com feijãozinho, subi a vida com feijãozinho, ó, um boot, será isso aqui? É o boot, ó, toma um porradão aí, ó, ó, peguei o facão aqui, pra ser mais rápido, ó, e atacar com a pá, atacar com a pá, atacar com a pá, não sai do mapa não, sai do mapa não, sai do mapa não, vem cá, ó, tá invadindo minha área, tá invadindo minha área, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, peguei, 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 né, pelo menos aí vem umas machadinhas picareta aí pra mim, ó, ó, esse aqui eu já não quero, vou apagar, esse aqui eu não quero, cigarro não vai, tá escadeado e não vai, então pega o resto das machadinhas aí, e deixa eu começar, galera, coloca esses trem nesse baú aqui, ó, coloca ele aqui aí, e deixe, deixe você comigo aqui, ó, e vocês vão pra lá, beleza da beleza, vamos caçar mais aqui, ó, vou ativar a amizade animal de novo, porque encheu aqui, ó, vamos pegar aqui, cadê os bichinhos? Apesar que aquela hora ali já matei um bocado, né, tinha matado um bocado, acho que não tem mais não, hein, acho que não tem mais, tá de boa, tá de boa, você encontrar alguém aí, ó, o, o, detona, 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 ó, lobuzinho, lobuzinho, beleza, ó, mais um baú, achei que tinha aberto todos, mas tem mais um pra abrir, tem mais um pra abrir, tem mais um pra abrir, mais um pra abrir, adê, ó, zumbi, 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 ó, minha motoca ali, olha que eu já matei todos, já detonei tudo, já detonei tudo, hein, ó, 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 com essa arminha aí, é, 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 ó, jogando os treinos pra dentro dele, essa arminha aí não vai rolar não, vai rolar não, acabou do bichinho tá aqui, ó, Raposa, vem cá, vem cá E detone Detone, detone, detone Então tá beleza aqui E galera, acho que agora eu matei todo mundo Vamos começar a pôr no alto Só achar meu baú de novo aqui Eu não lembro onde que tá meu baú Acho que ele tava lá pra cima Mais um aqui galera Tem mais dois Onde vocês estavam, hein? Vocês estavam escondendo de mim? Parece que é um outro boot ali Ou não é? Deixa eu ver, é um grandão Grandão, grandão Grandão, grandão, grandão Tome porrada Tome porrada Pula, vai, pula Seja feliz e pule Seja feliz e pule Deixa eu ver aqui Vamos colocar o que dá pra colocar ali Colocar tudo Essa cerveja aqui também Eu já sei que não vai Semente de matinho pode vir pra cá Eu sei que vai pegar mais Na verdade a cura vem pra cá também E fica assim Deixa eu já colocar no alto Ih rapaz, eu esqueci Que eu estou com a amizade animal Vamos colocar o alto aqui E vamos recolher tudo galera Deixa eu ver aqui O que eu tenho Mantimentos aí Então eu tô quase aqui já conseguindo Três carteirinhas militar Muito de boa E é isso É isso, é isso, é isso Vocês vão estar vendo esse vídeo Já deve ter acabado esse passo E começar do outro Mas eu aproveitei bastante Galera A temporada Tô quase que pegando o level 47 Olha se a gente pega esse level 47 Antes de acabar Vou pegar aqui Essas frutinhas E beleza Feliz aí Por ter conseguido Minha mochila tática De volta Se você gostou do vídeo Dê se like Eu só volto aqui no próximo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro